Já tem muito tempo que o trailer de Bach foi lançado e até agora, nada do anime. E nesse trailer específico tem uma cena da repórter entrevistando o Pickle. Eu nem preciso falar que isso deu ruim, né? Vamos pro vídeo! Depois que Pickle foi descongelado, o mundo inteiro ficava de olho nele. Agora ele era uma celebridade. E até mesmo o Bach, que assistia da TV, reconhecia que aquele ser era mais do que forte. Foi quando uma emissora de TV teve uma ideia brilhante. Eu repito, brilhante, genial, entrevistar um homem das cavernas. Um homem perguntava à jornalista, Senhorita Izawa, será que você conseguiria uma primeira entrevista com o nosso homem jurássico? E na hora ela respondia, eu irei dar o meu melhor. E então aquela repórter se aproximava de Pickle, direcionava o microfone a ele e perguntava, Olá, como está? Do nada, Pickle agarrava ela, deitava em cima dela e logo em seguida fazia isso. E na faça bruta, ele arrancava o seu próprio cinto. Todos os soldados iam pra cima dele pra impedir aquele ato. Com tudo aquilo acontecendo, aquela jornalista pensava, deve ser triste ser tão selvagem. E Pickle se levantava, mas suas calças caíam e ficava nítido. O amiguinho do Pickle tava bem animado, quer dizer, amigão. Todo mundo no Japão estava assistindo aquilo ao vivo. Todo mundo ficava apreensivo e se perguntava o que iria acontecer. Quando do nada o Pickle... É, Pickle foi mimi.